E aí pessoal, beleza? Iraldo Barbosa do canal InvestiCard para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos nos tornar a falar sobre os cartões de crédito do Banco do Brasil, tá bom pessoal? E nesse vídeo, pessoal, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você ative os sininhos para receber as notificações sempre que eu postar novos vídeos. Compartilhe nosso vídeo, comente e deixe teu like aqui. Você que também é cliente e gosta do Banco do Brasil, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 meses usando os cartões do Banco do Brasil e responder algumas perguntas que alguns inscritos têm feito em apenas um vídeo. Então eu não sei se vai demorar, é aleatório. Vamos ver como é que vai ser. É o seguinte pessoal, me perguntaram, Iraldo, por que você fala tanto do Banco do Brasil? Pessoal, a resposta é muito simples. Vamos lá, vou responder para vocês e vou mostrar. Eu tentei pessoal, antes de eu fazer o canal, o canal é bem novinho, tem pouco tempo, fiz por causa das minhas experiências e queria passar para a galera. Eu tentei fazer um cartão de crédito em muitos bancos, em muitos bancos. Vou mostrar para vocês o que eu tenho. Eu tenho o Santander, aqui eu tenho o Nubank, da Nuconta, né? A Nuconta, essa aqui é a continha da Nuconta, o Viracin 4 Flash. Tentei, aqui eu recebia pelo Cicobi, antes de eu vir para cá, para o estado do Goiás, eu já tenho ainda. É só débito, cartão, não consegui. Eu tentei no Neon, não consegui. Eu tentei, já tem muito tempo que eu tenho, eu tentei o Bradesco, inclusive esse cartão é velho, tem um cartão novo, nova versão aí. Tentei no Next, tem o Next também. Tentei, pessoal, no C6, inclusive vai ter aí nos cards aí, vídeos sobre esses bancos. Eu tentei e tenho ainda o Banco Itaú, que é só débito. Eu já falei muito sobre o Itaú aqui. Tentei também o BMG, inclusive o cartão chegou, nem fiz ainda o vídeo. Vou fazer o vídeo ainda do BMG, mas não consegui também. Vai ter o vídeo dele aí futuramente, até nem desbloquei ele ainda. Sem contar no PagSeguro. Mas se eu dizer, mas o cartão do PagSeguro é da conta. É o cartão da conta, mas eu tentei adquirir aquele cartãozinho de crédito do PagSeguro, não consegui com a movimentação que eu tenho lá e as vendas que eu tenho lá no PagSeguro. Não consegui também, não estou nem aí mais. E, finalmente, o Banco Original, que é o banco onde hoje recebo o meu salário. Bom, não consegui nenhum, só consegui no Banco do Brasil. Agora vou contar um pouquinho da história. Em 2016, quando o Banco do Brasil inovou acerca de contas digitais abertas pelo celular, eu abri essa continha aqui. Eu abri essa continha fácil, essa conta fácil, eu abri ela. Eu acho interessante ter uma conta do Banco do Brasil de um banco que é do governo, porque é interessante a gente sempre ter. Não sabe se lá porquê, mas é interessante a gente ter. Tipo, hoje a conta é muito boa. A conta do Banco do Brasil, para mim, é uma conta completa, né? Que eu acho que nenhuma outra conta, eu acho que é que nem a do Banco do Brasil. Dá para pagar IPVA, dá para pagar um mundo, velho, dessas coisas do governo aí. Então é muito bom ter uma conta do Banco do Brasil. Tem até uma da caixa aqui que eu nem sei onde é que está, não vou nem mostrar. Eu tenho essa conta, pessoal, e eu fiz algumas movimentações. Eu mandava dinheiro sempre para a minha filha, para a mãe dela, através dessa conta aqui. Aí quando foi agora, no começo do ano, eu tentei, depois de ter tentado todas essas que eu mostrei para vocês, eu tentei um cartão do Banco do Brasil, que é o Saraiva, né? Eu tentei o Saraiva, que inclusive está bloqueado, esse cartão nem presta mais, nem funciona. Eu tentei o Saraiva e ele foi aprovado, que era aquele primeiro cartão que eu estava ali. E ele foi aprovado. Então ele foi o primeiro cartão que foi aprovado. Depois que ele foi aprovado, eu tive interesse em fazer uma conta completa e fiz um upgrade. Aí mandaram esse cartão aqui, que é da conta e também é de crédito, também é o Elo. Depois eu pedi o Petrobras, depois eu pedi o Orocar Fácil e esse cartãozinho aqui é o personalizado do Orocar Fácil, né? Vou mostrar para vocês de perto. Então, pessoal, eu sei que tem dúvida acerca do Orocar personalizado. Ele é o mesmo que você vai escolher. Tipo, você vai ter opção, caso você tenha esses mesmos cartões que eu tenho, quando você for criar um cartão personalizado, ele vai te dar a opção desse camaradinho aqui, desse e desse. Por que ele vai te dar desse? Porque são os cartões oriundos, são de fato do Banco do Brasil. Ou seja, repara que eles vêm até com o número da conta corrente e tudo. Então eles são múltiplos do Banco do Brasil, ou seja, são de propriedade do Banco do Brasil. Então ele vai te dar essa opção. Caso você escolha esse daqui, a configuração do cartão personalizado vai ser a mesma desse. A senha, ele vai depender desse limite, é tudo desse aqui. Então se você cancelar ele, cancela esse aqui também. No meu caso, o Orocar fácil e o personalizado são os mesminhos. A senha, a configuração, tudo. Tá bom? Então, o que acontece? Eu coloquei no meu coração em pedir alguns cartões para estar mostrando para a galera. Por isso que eu pedi todos esses cartões. Não é porque eu gosto de pedir cartão não, só porque eu queria mostrar no canal. Isso aí já foi tudo planejado para mostrar no canal. E talvez eu ainda peça mais alguns para trazer mais informações para vocês. Só que é o seguinte, em outros bancos como o Itaú ou o Bradesco, você tem... Se você tiver três cartões de crédito, você vai ter três cartões de crédito com limite diferente. Um com dois mil, exemplo, pessoal. Outro com cem mil, outro com dez mil, tá bom? Já no Banco do Brasil, não. Se você tiver um limite de crédito, é para todos os cartões. Ele é compartilhado. Então isso é uma desvantagem. Porém, para nós é uma vantagem quando nós podemos comprar e colocar o vencimento para datas diferentes, tá bom? Você pode ir, você aprenda com isso. Caso o seu saldo seja... O seu limite seja um limite grande, dez mil reais, por exemplo. E você quer... E você... Quer... Gasta esses dez mil todinho e quer ter mais tempo para pagar. Você pode comprar com todos esses cartões. E colocar lá no aplicativo do Ourocar Fácil. Datas diferentes para você pagar a fatura. E você vai ganhar mais tempo para você pagar. Tá bom? Isso é uma vantagem para nós. Também é uma desvantagem para nós e vantagem para o Banco do Brasil. Porque aqui, ó. Não tem anuidade, não tem anuidade, não tem anuidade. Esse aqui tem que gastar cem reais para não ter anuidade. E caso você desbloqueie todos esses cartões, esse tem anuidade, esse tem anuidade, esse tem anuidade. O Banco do Brasil vai ganhar dinheiro porque você vai pagar anuidade por um limite de todos os cartões. Então não é compensador por essa parte. É por esse motivo, pessoal, que eu pedi todos eles e não desbloqueei nem esse e nem esse. Não estão desbloqueados esses dois camaradas aí. Não estão desbloqueados. E hoje eu vou fazer aqui uma eliminação de quais os cartões que realmente, para mim, no momento, é vantajoso pelo fato de eu ter 600 reais de limite. Se eu tivesse mais limite, talvez eu desbloquearia esse daqui e esse. Mas como não tenho, não vou desbloquear. Então eu espero que você tenha entendido isso aí, que esse é um dos motivos de eu fazer tantos vídeos do Banco do Brasil pelo fato de ser o banco que eu tenho relacionamento completo, mesmo não recebendo salário com ele. E por que eu não recebo salário por ele? Porque o Banco do Brasil ainda tem aquele negócio de tarifas, que é o serviço. Então eu uso o serviço essencial e não pago tanta, não pago tarifa nenhuma. E por um momento eu uso o Banco Original, né? O Banco Original que me isentou durante um ano de nenhum tipo de tarifa, não pago tarifa nenhuma. E posso ter DOC, TEDs, totalmente de graça aí para qualquer banco, para qualquer entidade que eu quiser fazer, tá bom? E aí o Banco do Brasil, eu faço muitos vídeos dele, não sou patrocinado pelo Banco do Brasil, então o Banco do Brasil estou aqui. Se quiser me patrocinar, viu, entre em contato comigo que aí eu vou fazer mais vídeos ainda e vou ficar mais feliz ainda, tá bom? Então pessoal, esse é o motivo, tá bom? Esse aqui tem anuidade, esse tem anuidade e esse tem anuidade, embora esse aqui seja um pouco mais barato, a anuidade dele é de 12 reais. E nós vamos fazer um por eliminação, então nós vamos falar, esse daqui já não existe mais porque é o cartão da conta, só tapei por mesmo segurança. Então vamos lá. O Saraiva não tem anuidade e o cartão Petrobras não tem anuidade, por esse motivo eu escolho os dois e vou permanecer ainda com os dois, tá bom? E além disso tem programa de pontos, esse daqui te dá desconto em fatura, né, que é o Petrobras, desconto para faturas e também te dá desconto em toda a loja BR, dos portos Petrobras, BR Mania. E o Saraiva me dá desconto em livrarias, né, e agora também tem programa de pontos de milhas, tá bom pessoal? Para quem não sabia, ele tem programa de pontos de milhas, vai estar o vídeo aqui nos cards aqui para você conferir lá, tá bom? Esse camaradinha aqui, fui comprar ontem, não consegui comprar com ele, não gosto de ela, então eu já elimino ele, tá bom? Esse aqui, eu já vou eliminar ele porque ele é muito caro, a anuidade dele. Esse daqui também, a anuidade dele é muito cara, é muito salgada. E esse daqui, é a anuidade dele, desde que eu gasto 100 reais, não tem anuidade, mas não participa de nenhum programa de pontos, o que torna isso um pouco mais difícil. Então, vou permanecer com esses três cartões aqui, tá bom? Esses três cartões vão ser os cartões do Banco do Brasil, que no momento eu vou manter eles e os demais eu vou estar cancelando, vou estar bloqueando, mas mesmo assim ainda vou estar falando deles, tá bom pessoal? Para vocês. Por quê? Porque meu limite é muito baixo, então eu não quero pagar muita anuidade e quero sim ter programas de pontos para mim estar trocando e ganhando vantagens depois, tá bom? Então, esses dois aqui, a desvantagem deles é que eles não são oriundos do Banco do Brasil, como já falei, e não podem ser pagos e o limite não pode ser ressarcido na hora. Ou seja, eu tenho que esperar três ou quatro dias para ressarcir a fatura. Tá bom pessoal? Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!